E esse vídeo foi potencializado por um PC First Place comprado na Rockets Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa Links na descrição E aí galera, beleza? Aqui em Davulana Patif Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Até babei aqui no começo do vídeo, meu Deus do céu Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre records Sim, quebramos o record do canal No dia 18 a gente teve o nosso pico maior de visualizações da história Da história do canal Os números já estavam subindo e tal Mas velho, no dia 18 a gente bateu ao mil de marca De 187 mil visualizações em um dia Nesse um ano de canal Nesse um ano que o canal bombou no GTA Nunca tínhamos ido tão bem Então eu tenho que agradecer do fundo do meu coração E foi seguido, cara Dia 18 a 187 mil, dia 19 a 155 mil Dia 20 a 163 mil A gente tá falando de quase 500 mil visualizações Eu não fiz as contas aqui de cabeça Acho que deu 500 mil visualizações em 3 dias Cara, isso é um número incrível pra mim Eu sou muito novo no YouTube E ter esse resultado é realmente muito legal Eu também acabei vendo a influência que eu tenho Com diversos outros novos produtores de conteúdo E cara, eu tô realmente muito feliz Eu tenho que agradecer muito cada um de vocês Cada joinha, cada favorito Foi o que me fez alcançar essa marca Incrível pra mim E a tendência, aliás A vontade de crescer mais e mais Eu recebi muitos elogios da cobertura do GTA Eu recebi muitos elogios Eu tô muito empolgado com o canal Eu acho que nesse último ano Eu realmente tô muito empenhado E a tendência é que no próximo ano Eu me empenhe ainda mais Beleza, pessoal? Do fundo do meu coração Muito obrigado Vocês não sabem como estou feliz Com os resultados alcançados Foram mais de 1.200 inscritos no dia 18 Então assim Quem acompanhou a minha rotina Viu que eu fiquei maluco Virei a noite Mas valeu muito a pena E obrigado Obrigado mesmo Do fundo do meu coração E enfim Tô aqui pra falar com vocês agora Porque as férias estão chegando Eu estou gravando esse vídeo No dia 23 de novembro Agora vai virar dia 24 Acho que as férias de vocês Podem começar um pouco mais tarde Por causa da Copa do Mundo Mas eu acho que é legal Eu esclarecer com vocês Os meus planos para dezembro Sim Ah, Patife Foda-se os seus planos Pois é, foda-se os meus planos Mas é que às vezes Acaba produzindo conteúdo Que você gosta, meu filho Então vamos lá Bom, pessoal Não vou viajar em dezembro, tá? Na verdade, dezembro Eu vou viajar só no dia 25 Mas aí vai ser uma viagem longa Eu vou ficar fora do dia 25 Até o dia 3 de janeiro Que, aliás, é meu aniversário, jovem Sim, dia 3 de janeiro Eu faço 23 anos Caralho, é quase 24 24 é uma idade perigosa, jovem Mas tudo bem Então Eu viajo do dia 25 Até o dia 3 Patife, vai ficar sem vídeo? Não Vai ter vídeo pra caralho Por quê? Eu tô com todo o setup preparado Pra gravar vídeos fora daqui Tá? Então eu vou ter como levar um pedaço Do meu setup pra minha viagem Eu não vou muito longe, não Eu vou só passar o final do ano Com a minha família Em uma cidade do interior Então Eu vou conseguir levar uma parte Do meu setup, tá? Então vai ter, por exemplo Vlog na minha viagem Vai ter um monte de coisa Vai ter coisinhas Notícias Eu acho que eu vou conseguir fazer de lá Isso é bem legal Até porque A época do Natal ali Realmente tem uma cobertura bem bacana No mundo dos games Por ser uma época de mercado Muito movimentada Apesar das dificuldades financeiras Mundiais, né? Então Eu vou ter como levar uma parte Do meu setup No geral Eu vou deixar algumas séries Já prontas aqui Então tipo Vai ter Independente da série que for Eu acho que acredito Que uns 50 vídeos É certeza que vão passar ali Naquele período do dia 25 Até o dia 3 Eu acredito também Que vocês vão viajar Aliás Deixem seus planos Para o final do ano Aí na descrição Pra que eu possa saber também Às vezes vocês estão na mesma cidade que eu A gente pode ir lá Trocar uma ideia Jogar um videogame, né? Pois é Vai saber Bom, pessoal Séries do canal Como é que tá indo Como é que tá indo tudo Como vocês viram Eu voltei a uma coisa Que eu fazia desde a época Que o canal bombou inicialmente Que foi quando lançou o GTA Que são Séries de vídeos mais curtos, tá? Eu prefiro fazer assim Por que você prefere fazer assim, Pati? Primeiro de tudo Que minha internet Tá me dificultando um pouco Segundo de tudo Porque eu tenho Dois tipos de público No meu canal Aliás, uma coisa Que eu me orgulho muito É que entre o meu público No meu público Eu consegui Algo muito difícil De alcançar Que é o pessoal Que trabalha o dia inteiro E à noite eles chegam E querem assistir vídeos De conteúdo pontual Então tem o pessoal Lógico que gosta De acompanhar séries maiores Que é o pessoal Que tá mais na minha vibe Que é o pessoal mais novo E tal Que normalmente é o pessoal Que assiste o vídeo Durante a tarde Mas eu tenho realmente Muitos contatos Pessoas que estão no trabalho E que param no almoço Para assistir meus vídeos E eu acho que realmente O meu compromisso com vocês É trazer um conteúdo Pontual Então eu acredito Que esse tipo de conteúdo Vai continuar pontual Eu trago sempre jogos novos Eu trago sempre jogos indies Eu tenho muitos amigos Que me agradecem Eu tenho muitos amigos Que pegam vícios em jogos Por minha causa Então a minha intenção É realmente trazer Esse tipo de conteúdo Sempre para vocês Esse tipo de conteúdo variado Sobre as lives Eu realmente quero voltar a fazer Principalmente agora Nas férias de dezembro E janeiro Pois para quem não sabe Em janeiro minha namorada Não vai ficar no Brasil Então eu terei um mês inteiro Que eu não vou ter vida social Eu não vou ter pessoas Na minha vida Eu vou ter somente O canal E o trabalho Então a minha intenção É realmente voltar com as lives Eu não sei quando Que vai ser o período Que horário Que eu vou fazer e tudo O motoqueiro filha da puta Passando agora Mas tudo bem Então pessoal A meta é que realmente Eu volte com as lives Por que que não voltou ainda A partir Primeiro que minha internet Está uma bosta Segundo porque com o lançamento De todo jogo Eu estou gravando Que nem maluco E terceiro porque O final de ano É realmente muito corrido Num geral Sabe galera A gente precisa pagar IPVA Precisa licenciar Não sei o que Precisa saber Um monte de coisa Um monte de maluquice E cara E a gente acaba Ficando maluco Mas eu espero Trazer um bom conteúdo Para vocês Eu conto sempre Com o feedback Eu queria só trazer Realmente essas coisas Agradecer mais uma vez Pelo apoio de sempre Dizer que estarei aqui Sempre tá pessoal Sempre que vocês Contarem Contem comigo Eu leio os comentários Eu juro pra vocês Tem muita gente Que não acredita Ah o Pativ não lê Mano eu leio os comentários Eu vejo o cara me xingando Eu bano o hater Cara Melhor maneira de falar comigo Ainda é o Twitter Eu tô voltando A atualizar mais frequentemente O Facebook Eu não tenho muita facilidade Com a ferramenta Eu não gosto do Facebook Mas eu gosto muito Do público que está lá Então eu tô realmente Muito feliz Com os resultados do canal Eu espero que até o final Do ano que vem A melhoria desse ano Pro ano passado Foi de 200% Nas visualizações E eu espero que daqui No ano que vem A gente também tenha conseguido Melhorar 200% 300% Estar fazendo cerca de 300% Quatrocentas Quentas Um milhão de visualizações diárias Porque eu realmente Estou muito dedicado a isso É o meu sonho maior É o meu amor maior Eu tenho muito orgulho De fazer parte do dia a dia De vocês Então eu queria agradecer Os daily vlogs vão continuar Deram uma paradinha Porque eu não tô fazendo Nada de interessante Os daily vlogs Com a GoPro Tem um monte de coisa Pra acontecer Fiquem tranquilos Final do ano tá cheio Então é uma boa fase Pra ser gamer Início do ano que vem Também vai ser muito bom Então é isso aí Pessoal Ah vídeos de Nintendo Ainda não vou trazer Tão cedo tá Porque Nintendo Dá dor de cabeça Mas saiu o Super Smash Bros Eu tô jogando A gente pode qualquer dia Marcar uma jogatina Em live Alguma coisa assim Beleza pessoal É isso aí Espero que estejam gostando Do canal Espero sempre o apoio de vocês Eu conto muito com isso Eu dou um valor absurdo Pra cada comentário Pra cada like Então realmente Muito, muito, muito obrigado Espero continuar agradando Espero que o conteúdo Sempre aí esteja em dia E que vocês estejam felizes E é isso aí pessoal Temos ainda um meizinho aí Em 2014 E vão aproveitar Muito game Muito GTA Muito mistério Muita jetpack Muita coisa acontecendo Jovens Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Um abraço do Patrife Até lá E valeu Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário Bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza velho? E ó o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link que tá aqui ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui Com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você não